Num banco de corubagem Virado na estrada de moto, ligado escrevendo esse hit Lembrei de quando eu ficava bolado por não ter uns hits Nem queria uma nave, só uma bike de amortecedor Era o corre na quebra, o tempo passou, fui merecedor As vene é dinheiro, tio, aqui tudo depende da história Só quem viu vai falar quem foi pá no bagulho e marcou trajetória Tipo o menor lá da vila, jogando no time do par, sé Tipo eu passando de Kevin flagrando meu som no falante do carro dos pais Quem foi que disse que você não pode voar? Quem foi que disse que você não pode voar? Quem foi que disse que você não pode voar? Quem foi que disse que você não pode voar? Num banco de couro verde Num banco de couro verde Se a vida permitiu ter uns kit aqui, tá normal Não compra essas moedas que tu ouviu falar Sem saber se é real Eu volto no tempo, te mostro Batuba 2-2 e nós era o terror 50 graus na pele, termite a 2 metros do chão Sem ventilador Revisto as cores com peças de cor E os colar de prata A meta foi voltada, as vezes melhor Sem ninguém entender nada Missão nada é cumprida Eu vou levar minha coroa pra ver Que eu fui disciplina Hoje tenho que sempre eu sou pra eu ter Quem foi que falou em não poder voar Quem foi que falou em não poder voar Ah, quem foi que falou em não poder voar Quem foi que falou em não poder voar Num banco de couro verde 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 Num banco de couro verde